Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Otávio, sou professor formado em História e tenho pós-graduação em Teologia. Sou o criador do curso de Teologia que é oferecido no Instituto Melchizedek. E este canal, onde você está agora, é para quem deseja conhecer mais sobre a Bíblia, Cristianismo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, aproveite para se inscrever, porque tem um monte de conteúdo aí já disponível gratuitamente para você. Bom, falando sobre a série The Chosen, eu assisti as três temporadas que estão disponíveis. Eles estão gravando, mas já existem três temporadas completas que você pode assistir de graça pelo aplicativo da produtora. E para assistir é muito fácil, você procura na loja de aplicativo do seu celular por Angel Studios e pronto, você baixa e vai ter acesso a todas as temporadas que já estão disponíveis. Mas e aí, o que falar da série The Chosen? Olha, eu tenho uma certa resistência com filmes que retratam a história de Jesus. Por quê? Porque nos Evangelhos, nós não temos uma descrição de todos os detalhes, de tudo o que aconteceu. E sempre que vão fazer um filme, vão precisar preencher as lacunas que os Evangelhos não nos contam. E aí sim, surgem alguns problemas, e que eu vou falar aqui agora de alguns desses problemas dentro da série The Chosen. Porém, mesmo com essa resistência, sabendo que haveria várias inserções, eu resolvi dar uma chance para The Chosen. E eu comecei a assistir. E olha, realmente, tem muitas, muitas inserções. Mas eu continuei assistindo. O primeiro episódio, assisti o segundo, me chamou muita atenção, e aí eu já queria assistir o terceiro. E eu fui me envolvendo pela história. Eu comecei a sentir que eu fazia parte daquela história. E eu comecei a ter o desejo até de estar lá, participando, andando com Jesus, vivendo aqueles momentos que estavam sendo retratados na série. Posso dizer para você que eu me emocionei em vários momentos, principalmente na cena onde Jesus encontra com Nicodemus. Uma cena muito bem produzida. Eu gostei daquele momento. Parece que eu estava vivenciando João capítulo 3. E eu não queria que a temporada terminasse. E em uma semana e meia, eu assisti todos os episódios das três temporadas. Eu vou dizer para você, teve um resultado positivo. Eu me aproximei mais das escrituras. Parece que toda aquela história que eu conhecia se tornou de alguma forma um pouco mais real. Eu me senti feliz. Eu queria ver o restante da história. Eu não queria que acabasse. Eu queria que continuasse. Por quê? Porque eu estava me sentindo parte daquela história. Então, o que eu quero dizer para você é que eu aprendi algumas coisas e é sobre isso que eu quero alertar aqui. Os pontos positivos que eu posso destacar é que a série é ótima para despertar a atenção das pessoas para a história bíblica. Eles conseguiram fazer um bom roteiro. É uma boa série para você assistir com a família. E creio que muitas pessoas que nunca tiveram interesse em ler os evangelhos, através dessa série, elas podem de alguma forma ser impactadas e até despertar um interesse em conhecer a história de Jesus através dos evangelhos. Porém, tem seus perigos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre quais são os perigos. E é isso que eu quero alertar aqui com esse vídeo. Quando nós vemos algo, eu pego algo e vejo, é bem diferente de quando eu apenas pego algo e leio. Por exemplo, se eu pegar aqui o livro e eu leio esse livro, quando eu leio a história, eu entendo, eu interpreto, eu imagino como é que aquela história pode ter acontecido. Mas quando eu vejo a interpretação através do cinema, através de atores, isso se torna muito mais forte. E esse é o poder do cinema. É transformar textos em imagens. E olha, eu estudo a Bíblia desde os meus 14 anos. Então, a história de Jesus sempre foi marcante para mim. E a série The Trozen mostrou para mim Jesus andando, conversando com os discípulos, brincando, rindo, comendo. Ou seja, retratou Jesus em momentos do cotidiano. E eu me identifiquei com isso. Toda a história que eu sempre li a respeito de Jesus em textos e eu tentava imaginar como é que deveria ter sido aquilo, naquele momento em que eu estava assistindo, parecia que estava tudo ali, na minha frente, de forma real. Então, isso tem uma força muito grande. Agora, onde é que está o problema? Olha, existem milhares de coisas que Jesus fez que os evangelhos não nos contam. E são exatamente nessas lacunas da história que nós temos no evangelho, é que essas produções cinematográficas precisam inserir falas, atitudes, que nós não sabemos como elas foram. E isto é um problema, na minha opinião. E eu posso dizer que The Chosen conseguiu manter um contexto interessante. Mas são muitos os trechos inseridos para contextualização. E como eu já disse, isso é comum e até necessário em uma produção de cinema. O problema vem agora. Escuta o que eu vou dizer. Muitas pessoas que não conhecem a Bíblia podem começar a usar a série como referência para a história bíblica, para a história de Jesus e começar a achar que a história de Jesus é do jeito que está em The Chosen. E não é. A série não deve ser usada como referência para a história bíblica. E nunca deve ser usada para interpretar passagens bíblicas. Por exemplo, eu vou falar aqui algumas das inserções que você vai encontrar na série, que ao meu ver não são problemas sérios, faz parte do cinema. Mas se uma pessoa que não conhece os evangelhos vê isso e começa a achar que aconteceu daquele jeito. Olha, na série o personagem Pedro tem problemas com os romanos e tem alguns desentendimentos com sua esposa. Aí eu te pergunto, será que Pedro teve algum desentendimento com sua esposa ou problemas com o Império Romano? Talvez sim. Dentro de um casamento, por exemplo, quem nunca teve desentendimentos com a esposa? Porém, nós não temos texto nos evangelhos falando sobre isso. E se alguém assiste e começa a achar que realmente foi daquele jeito e que, olha, está vendo, Pedro teve esse tipo de desentendimento. Daqui a pouco vai ter até gente, talvez menos informada, em determinadas igrejas, que pode até subir no púlpito e pregar alguma coisa baseada na história de Jesus, de The Chosen. Isso realmente é preocupante. Na série, o personagem que interpreta Mateus, ele representa Mateus com o espectro autista, que não é nenhum problema ser autista, já que isso não impede ninguém de ser um discípulo de Jesus. Agora, a questão é que nós não sabemos se um dos discípulos de Jesus era autista. Imagina alguém ver que Mateus, na série, está sendo interpretado como autista e começa a ensinar a história de Jesus e fala, olha, Mateus era autista. Está entendendo onde é que eu quero chegar? Outro caso, Tomé, ele tem um relacionamento com uma jovem durante a série. É totalmente plausível na vida real. Talvez ele tenha tido mesmo. Mas nós não temos textos nos Evangelhos que falem sobre isso. E tem muitas outras inserções assim. É por isso que eu estou falando para você. As inserções fazem parte do cinema. Mas pessoas que não conhecem os Evangelhos podem começar a achar que essas inserções fazem parte da história narrada nos Evangelhos. Imagina alguém que assistiu a série, mas que nunca leu os Evangelhos começaram a achar que, olha, é tudo desse jeito aí mesmo. Então, essas inserções, quando elas são muitas, elas podem confundir quem não conhece a história bíblica. E olha, a Bíblia é que deve ser a regra final. A Bíblia é que deve ser o texto que você deve ler. A série não é a Bíblia. E a série não é uma interpretação fiel dos fatos narrados no Evangelho. Ela toca em alguns pontos que os Evangelhos nos trazem. Eu acho que fizeram muito bem, inclusive, as partes onde eles apresentam o que tem nos Evangelhos, mas nós não podemos usar a série como uma interpretação fiel dos fatos. Este é um dos problemas. Mas o maior perigo vem agora. O maior alerta que eu quero fazer para você é agora. Vamos lá. A série mostra o ator representando Jesus, mostra Jesus com uma personalidade alegre, marcante. E eu realmente creio que Jesus era extraordinariamente agradável. E talvez seja essa atuação do ator, de uma forma tão cativante, essa forma de apresentar Jesus, que tenha atraído tantas pessoas. E isso não é errado, porque eu já disse, eu creio que Jesus era extremamente agradável. Olha, a série tem pontos positivos. Eu gostei, eu recomendo, como entretenimento. Porém, assista com estas observações que eu fiz. Assista sabendo que não é um relato fiel da história. Assista sabendo que os atores não são e nem devem ser usados como exemplos dos personagens reais. Assista sabendo firmemente que se trata de uma produção de cinema e não uma explicação dos Evangelhos. É uma série de cinema e não uma interpretação dos Evangelhos. Nunca aceite como verdade o que foi falado na série, o que o Jesus falou através do ator da série. A verdade será sempre o que está escrito nos Evangelhos. Então é isso. Se você gostou, compartilhe o vídeo para que outras pessoas fiquem alertas também. Eu recomendo, sim, a série, mas assista com estas observações. Até o próximo vídeo.